Alunas e alunos, bom dia! Hoje é domingo e eu pensei em uma aula muito rápida, muito simples, muito direta sobre ajuste de dados a uma distribuição de Viable. Então, eu aqui na coluna C1, eu vou gerar 100 números com módulo shape, forma, valor 3,5. E na coluna C2, dados que seguem a distribuição de Viable com módulo ou forma, shape, inglês, 10. E a escala dos dois casos, seja no primeiro caso de módulo 3,5, e no segundo e módulo 10, eu vou colocar o mesmo valor de escala que é 10, tá? Então, vamos começar a gerar dados. Calc, Random Data, Viable, tá? Então, esse é o caminho para criar dados de forma aleatória que seguem a distribuição de Viable. Então, eu já sei que os dados seguem a distribuição de Viable. Ok. Clico aqui e vocês vejam. Número de linhas a gerar, 100 linhas. Eu vou gerar essas 100 linhas na coluna C1. Viable é o módulo 3,5. Então, parâmetro de forma é 3,5 no meu teclado. Dou ok. Pronto. Eu tenho aqui já 100 valores que servem, de fato, a distribuição de Viable. Agora, eu venho aqui de novo. Edit Last Dialog. E aqui eu mudo para módulo 10. Então, aqui parâmetro de forma. Parâmetro de forma aqui. Vem. Coloco 10. Dou ok. Pronto. Eu tenho agora 100 números em ambas as colunas. Então, esses dois conjuntos numérios, de fato, seguem a distribuição de Viable. Porém, no caso da coluna C1, o módulo é 3,5. Então, vocês verão que é como se eu tivesse uma curva normal. Quando o módulo de Viable é 3,5, então é a curva normal, simétrica. Quando o Viable módulo é igual a 10, que caracteriza que o material é o cerâmico, daí já tem uma curva assimétrica. Agora, esses valores, eu vou colocá-los em ordem crescente. Então, eu vou utilizar... Eu vou abrir a janela de comando por meio de Ctrl L. Um dedo... Um dedo na tecla Ctrl e a outra na L. E daí aparece uma janela de comandos, né? E daí, na janela de comandos, eu vou escrever SORT C1, C1. E depois, eu escrevo SORT C2, C2. Então, o que acontece? Eu terei os dados em ordem crescente. Ok? Veja, Ctrl L, janela de comandos. Aí, C1, C1, C2, C2. Pronto. Eu já tenho eles em ordem do menor número ao maior. Então, os dados vão do valor 3 ao valor 15, na coluna C1. E na coluna C2, eles vão do valor 5 ao valor 11. Ok? Bom, como é que eu faço rapidamente? Assim. Graf, histograma, com ajuste. A primeira regra de análise de dados é fazer graf. Vamos fazer a figura de histograma com ajuste à distribuição de Viper. Então, aqui, ó, tecla F3, apaga tudo, rapidinho. Os dados são da coluna C1, módulo 3,5. Está vendo aqui, Data View. Aqui, eu venho, Distribuição, Ajuste. Aqui não é a normal que eu estou querendo. Estou querendo a de Viper. Cadê o Viper? Opa, está aqui Viper. Clico, ok. Então, senhores, aqui está a distribuição de Viper. Como bem falei para vocês, ela está muito simétrica, né? Se eu clicar aqui nesse eixo, eu terei um intervalo. Aqui tem 12 intervalos. Se eu reduzir para 10, fica mais parecido, realmente, a uma curva normal. Por quê? Porque o shape está com o valor perto de 3,5. Como eu gerei dados, eu dei um valor aproximado, ok? Se eu gerar novamente os dados, eu posso aqui, é... Girar novamente os dados. Eu posso ter Calc, Distribuição de Probabilidade e Viper. Para ver se eu consigo o melhor ajuste. Perdão. Calc, Random Data, Viper. Então, eu venho aqui. Eu quero gerar novamente, tá? Quero ver se eu consigo o melhor ajuste. Pronto. Agora eu dou Sort. Se eu não sei. Então, agora os valores vão de 1 a 15, tá? Então, agora eu vou fazer novamente. Eu vou apagar aqui o que eu fiz antes. Apaguei. E agora eu vou fazer novamente o histograma aqui. Vamos ver se ficou melhor ajuste. Ficou um ajuste. Módulo 3,5. Data View. Distribuição. Vibe. Ok. Vamos ver se ficou melhor. Olha, ficou bem melhor. Agora eu já tenho aqui 3,6 o parâmetro de forma, tá? Se eu, eu clicando aqui, eu vejo que eu tenho 16 intervalos. Se eu colocar 12, o que acontece? Melhorou. Agora eu tenho um melhor ajuste. Eu, de fato, estou comprovando que quando o módulo Shape, da distribuição de Vibe, vale 3,5, eu tenho uma cor normal. Vocês vejam como ela está bem simétrica aqui. Muito bem. Então, eu fiz para 3,5. Agora eu vou fazer para 10. Agora eu coloco 10 aqui. Data View. Distribuição. Vibe. Ok. Então, vocês vejam. Tem que dar 10. Deu 9. Parecido. E aqui eu tenho uma acimetria, né? Ok. Muito bem. Mas a pergunta é, os dados seguem a distribuição de Vibe? Vocês vão dizer, claro, professor. Afinal, o senhor gerou dados que, de fato, seguem. Tudo bem. Mas vamos imaginar que a pessoa não sabe que eu gerei os dados. Então, como é que eu tiro a limpo essa dúvida? Eu esclareço a dúvida. Start. Rehabilite. Survival. Sobrevivência. Análise de distribuição à direita. E aqui. Paramétrico. Tá? Então, esse é o caminho. Start. Confiabilidade e sobrevivência. Análise de sobrevivência. Lado direito. Paramétrica e distribuição à análise. Clico aqui. Eu estou aqui com o módulo 3,5. A estimativa está aqui. Método e mínimos quadrados. Não sei se vocês conseguem ver. Estimativa e método dos mínimos quadrados. Tá ok. Gráfico. Plot. Que eu vou estabelecer. Tá aqui com esse critério. E dou ok. Pronto. Olha aí, pessoal. Os valores estão realmente em cima da reta. E o coeficiente de correlação é de 0,7. Bem próximo de 1. Então, de fato, os valores seguem a curva de Weibler. Pelo método e mínimos quadrados. O coeficiente de correlação está próximo de 1. Muito bem. Como é que eu faço agora para 10? E vocês vejam. A forma. Um valor de 3,18. Escala 10. Como é que eu faço agora para o caso de 10? Mesma coisa. Eu venho aqui e dou ok. Então, vocês vejam que a correlação agora deu 0,99. 0,99. Praticamente 1. Parâmetro de forma aqui está 8,49. Próximo de 10. Então, vamos dizer assim que está respondida a questão. Que, de fato, esses valores seguem a distribuição de Weibler. E o coeficiente de correlação, o ajuste está próximo de 1. Então, vocês vejam que o método dos mínimos quadrados é uma forma de ajuste. E existe também uma outra forma que eu vou fazer agora. que é o método de máximo verossemelhança. Então, aqui eu estou com o módulo 10. Vamos aproveitar aqui o módulo 10. Como é que eu estimo? Aqui, máximo verossemelhança. Eu dou ok. Dou ok. E é que eu passo a ter agora o outro método. Eu tenho um parâmetro de forma mais próximo de 10, que é 9,29. Enquanto que no outro caso, método dos mínimos quadrados, eu tenho 8,49. Então, nesse caso, vemos que o método de máximo verossemelhança, ele tem um parâmetro de forma mais próximo do 10. Então, eu espero que tenham entendido e agradeço a atenção. Obrigado.